Música Terça-feira de céu parcialmente nublado é instável no Rio Grande do Sul. O sol irá predominar mais no leste, onde a nebulosidade será baixa até o início da noite. Para o centro-norte, ela já se acentua esta tarde e na fronteira com o Uruguai, a chuva chega no fim do dia. As temperaturas, entretanto, não vão cair. Em Porto Alegre, fez 12 graus esta manhã e a máxima chega a 26 esta tarde. Variação térmica menor em Rio Grande, com mínima em 12 e máxima em 20. E em São Borja, os termômetros variam entre 13 e 20 graus. Música Nesse dia 9 de agosto, se comemorou o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Muitas vezes, essa data passa despercebida porque achamos que essa é uma realidade muito distante de nós. Mas, na verdade, ela está mais próxima do que você imagina. Nós fomos conhecer a etnia dos caigães, que vivem no horto municipal do Cassino. Eles, muito receptivos, falaram um pouco sobre a sua cultura, seu artesanato e de como a comunidade Rio Grande nos acolheu. Eles estão valorizando a nossa cultura. Quer dizer que nós, no mês de abril, nós já estávamos no mês de abril aqui, né? E tinha oito colégios, que já oito colégios já tinham convidado nós para fazer a nossa atividade, como dança, né? Dança dos índios, né? Quer dizer que o povo do Rio Grande está valorizando a nossa cultura, né? Aqui nós estamos bem. O povo do Rio Grande aqui estão ajudando, né? Agasalho também, alimenta também. Nós estamos tranquilos. A Tati trabalha no Programa Municipal de Assistência à Saúde Indígena e fala sobre as necessidades que o grupo ainda tem. O interessante seria a gente conseguir desconstruir o papel que a gente tem dos povos indígenas e abrir os olhos, junto com o coração, para conhecê-los agora, para saber quais são os seus desejos, quais são as suas características de verdade, né? Aproveitar que nós temos essa grande oportunidade de estar convivendo com eles na cidade, de ter um espaço para estar dialogando com eles. Muitas vezes a gente vê muitas críticas, por exemplo, com as mães levando as crianças para todos os lugares. Isso é uma prática da mãe indígena, né? A mãe indígena não priva o seu filho da sua companhia, porque é ela responsável por ele.